Oi, amiguinhos, oi, amiguinhas. Este é o WestCast, o podcast da revista Oeste. Você já conhece. Meu nome é Alexander Waverly, sou diretor da United Network Command for Law Enforcement, se é de Nova York, todo mundo já sabe disso aqui. E o nosso entrevistado de hoje é o Luiz Galeazzo, conhecido como... Oi, Luiz. Oi. Oi, Luiz. Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui. Uma honra, pelo amor de Deus. Não, é nossa, né? E comigo também aqui o Hans Christian Andersen, famoso autor de... A Pequena Sereia. A Sereia, é, exatamente. Exatamente, também conhecido por especialista em linguagem neutra. Exatamente. Elodelo. Toda a sua obra, né? Todos os meus escritos, agora eu tô passando por uma revisão em linguagem neutra. Escrites. Toda. Desculpa, olha, às vezes eu ainda tô... Obrigado pelo convite da Gomirro. Imagina. Pô, Luiz, então, meu, você é um cara famoso por fazer humor político. Obrigado, obrigado pelo famoso. Alguns diriam infame. Porque é uma coisa, como a gente tava conversando aqui antes de começar, é uma época boa pra fazer humor político, né? Tá divertido. Apesar da situação desagradável, tá divertido, né? É, é estranho, né? Uma época boa e perigosa, né? Por um lado, o que não falta é material, né? Pra gente fazer piada, pra gente fazer a sátira, né? Por outro lado, eles estão cientes de que eles são os patetas. Eles estão cientes de que eles não são bons de internet, né? Então, eles querem censurar a qualquer custo. Eles querem limitar mesmo o que a gente pode falar deles. E é louco, porque eles estão cercados e puxa sacos, né, cara? A imprensa... Não tem nenhum competente, né? Nada. É impressionante, cara. É a imprensa inteira. Nunca acho que existiu uma imprensa tão a favor. Você é na Coreia do Norte, sei lá onde tem que... Toda imprensa é a favor, menos, né? Tipo o Asterix, né? Se não há uma pressão até do governo. Elas parece que fazem de boa vontade isso, essa assessoria. Exatamente. E a imprensa, ela não só é a favor do governo, como ela é completamente contra a oposição. Eles se esforçam em perseguir mesmo, em difamar qualquer pessoa que se oponha a esse governo, né? Então, é muito engraçado que eles tenham toda essa máquina, né? Eles têm os aviões de guerra, os lança-mísseis, os porta-aviões, né? E nós com o Stilingue estamos incomodando esses caras, né? É uma situação surreal, mas não deixa de ser divertido. Quem poderia dizer, digamos, há 10 anos ou há 15 anos, né? Que os conservadores seriam como os piratas, os bad boys, a contracultura, né? Aqueles que incomodam o sistema, que... Os subversivos, né? Nem nós imaginávamos isso, né? Que nós seríamos a contracultura. É muito estranho, né? É uma situação... E fazer humor político é uma coisa que o Brasil não tá, assim, desacostumou a fazer, né? Não se faz... E é incrível o quanto que isso se apaga em 10 anos, né? Na mente das pessoas, como as pessoas se desacostumam. Eu me lembro que uma das coisas que me atraiu a falar de política, porque eu já tava no Twitter, digamos, há uns 3 anos ou 4, era 2013, e uma das coisas que me atraiu foi quando eu fiz uma piada sobre a Dilma e fui atacado. E nem foi uma piada pesada, nada assim, mas eu fui super atacado. Então eu falei, peraí, mas é aqueles bons tempos em que todo mundo falava mal de presidente, falava mal de político, né? Que era uma coisa normal todo mundo falar, fazer piada com político. Agora parece que nós temos algumas vacas sagradas, né? Isso me colocou a pulga atrás da orelha e eu falei, poxa, aí eu comecei a estudar e perceber que tinha muita gente lutando contra a liberdade de expressão, né? E era o pessoal da esquerda, justamente. É engraçado porque outro dia mesmo, uma pessoa que eu não vi há muito tempo, ela veio falar de um jeito meio paternalista, né? Assim, ah, eu ainda gosto de você, eu torço por você, né? Não tem nada mais paternalista do que falar eu torço por você, né? Mesmo você sendo esse radical político, né? Como é que é? Não, eu não era radical, era extremista político. E aí eu me defendi, eu até falei assim, gente, eu não sou mais extremista político ou radical do que era o Angeli nos anos 80. Sabe, assim, o que eu tô defendendo hoje é quase a mesma coisa que ele defende, ele defendia a liberdade de expressão, apesar dele pender para a esquerda, claro, na época, né? Mas, assim, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando lia as revistas dele, as tirinhas dele. E, claro, a gente concordava com a maior parte do que ele falava, porque era sempre uma atiração de sarro com políticos, era uma atiração de sarro com hipocrisia, né? Corrupção, né? Corrupção. E eu falei, poxa, isso é uma coisa, um campo que todos nós devemos combater. E, assim, eu não sou mais radical, mais extremista do que o Angeli era nos anos 80. Eu faço piadas defendendo a liberdade de expressão e apontando a corrupção e a mentira dos políticos. E ainda tento fazer isso com humor, né? E é engraçado como, assim, algumas pessoas já acabam te vendo como um extremista. Você já perdeu a amizade por causa disso? Nossa! Nossa! Amizades de pessoas bem próximas, inclusive. Gente que foi madrinha de casamento. Meu Deus! Mas, assim, isso... Não esse casamento. Mas é... Muita radicalização. Eu tenho uma amiga que a gente começou a trabalhar juntos em agência em 1994. Foi minha madrinha de casamento. Eu sempre trabalhei com ela. Nós trabalhamos juntos quase 20 anos juntos. Em 2018 ela me excluiu do Facebook, me bloqueou de todas as redes, porque eu fiz uma piada com o Ciro. Uma piada, uma piada boba. Ela te avisou que te excluiu? Não, de jeito nenhum. Nem avisou. Só bloqueou. É... É engraçado porque falar em extremismo, cara, eu não acompanho mais a imprensa brasileira. Eu não tenho mais paciência. Eu sou... O Crisa me mostra umas coisas de vez em quando. Mas o que eu vi de humor, assim, era... Sabe? Era o Bolsonaro de Hitler matando pessoas. Você fala, meu... Isso é extremismo. Esses caras, além de extremistas, eles não têm criatividade. Porque isso é um lugar comum, óbvio. Eles batem no fácil, né? É o que a gente chama de low-hanging fruit, né? Ele pega a fruta que tá mais baixo na árvore pra pegar. É muito fácil bater no Bolsonaro hoje, né? Assim, quer dizer... Eu digo, a grande imprensa, etc. Chama ele de Hitler, chama ele de fascista, ou qualquer coisa assim, e tá tudo certo. Ninguém vai te perseguir, você não vai perder emprego, você não vai ser cancelado, nem nada. Então, é muito fácil fazer humor contra os cristãos, contra os conservadores, contra o Bolsonaro, porque todo o sistema tá a favor disso, né? E você pode até pegar pesado. Só que tem um problema, né? A esquerda, ela com o politicamente correto e tudo isso, nos últimos 15 anos, a área do cérebro responsável pelo humor deles ficou atrofiada. Eles não usaram mais, porque tudo ofende, né? Às vezes, quando eles tentavam fazer algum tipo de piada, já tinha alguém dentro do próprio grupo deles já censurando, né? Assim, tipo, nossa, essa sua piada foi machista, ó, desculpa, não, você tá sendo transfóbico. Se auto-censurando, né? Se auto-censurando. Então, eu acho que eles perderam a mão pro humor, e eles já foram bons de humor, né? A gente via a maior parte dos humoristas nos anos 70, 80, eram de esquerda, né? Muitas pessoas que eu até admirava, né? E que depois, com o advento das redes sociais, a gente pôde ter acesso ao puro pensamento deles, né? A gente falou, nossa, eu achava que ele era tão inteligente, né? Você tá sendo bonzinho, a maioria era todos. Todos, né? E os que não eram escondidos, assim, não tinham chance. Exatamente. Você mencionou essa questão aí que é mais fácil bater na direita, nos conservadores. Você também não acha que falta, por parte da direita e dos conservadores, uma reação à altura disso? Eu acho que falta, mas... Isso é um processo judicial? Não sei. É, então, eu acho que depende do que foi dito, né? Por exemplo, o Bolsonaro, eu acho que ele deveria ter processado muita gente, que pegou pesado, assim. Eu acho que até chegou a processar... Eu me lembro do Carlos Bolsonaro falando que ele chegou a processar muita gente, mas sempre perdia. Porque a justiça também já tá muito, né, dominada pela ideologia esquerdista, né? O pessoal já sai das faculdades de direito já com aquele pensamento de desencarceramento, de feminicídio, né? Toda aquela ladainha eles já sabem ele curado. E também da desigualdade, do racismo estrutural. Então, não, ele foi negro, que nem o próprio Barroso, né? Fez aquele vereador petista de Curitiba que invadiu uma igreja. Ele perdeu, né? Ele foi caçado, mas teve de volta o mandato dele com a desculpa de que é o racismo estrutural que tirou o mandato dele. Então, assim, a justiça já tá totalmente dominada por essa ideologia esquerdista. Então, eu sinto que às vezes eles até tentavam processar, perdiam. Eu acho que tem que ter uma reação nossa quando eles pegam mais pesado. Exemplo. Mas, assim, então, mas é que tá. Eu acho que muitas vezes a gente reage do jeito errado. Por exemplo, quando o Porta dos Fundos, ele faz o especial de Natal. Um dia é com o Jesus gay, o outro é o Jesus travesti. O próximo, o Jesus é bandido, o outro, o Jesus é maconheira. Sempre assim, né? Muito criativo. É uma variedade muito grande, né? E as pessoas ficam pé da vida e pedem pra Netflix demitir-os ou tirar do ar, etc, etc. Eu acho que isso é errado. Porque, em primeiro lugar, passa a imagem que a gente sentiu. É uma eterna quinta série, né? A internet, né? Então, se você reclama, se você choraminga, você sentiu. E aí, eles se sentem vitoriosos com isso. E também eles podem passar com a narrativa de que você tá contra a liberdade de expressão. Ué, mas você não era a favor da liberdade de expressão, etc. Eu concordo. Eu acho que, assim, quem pode mais chorar menos? Eu acho que, por mais que a gente se sinta ofendido, por exemplo, com algumas coisas que eles façam, a gente dá poder a eles quando a gente reclama, quando a gente tenta calá-los ou censurá-los. É isso que eles querem. Nada, eu acho, é mais estimulante pra um comediante sem talento ou que se prende a lugares comuns e velhos e desgastados, do que ele ficar com a hora de marginal. Ah, vamos calá-los. Ah, vocês estão tentando me censurar. Quer dizer, a piada não teve graça, o especial é super sem graça, o pessoal envolvido é sem talento, cheio de clichês. E mais, né? Eles são aqueles comediantes que o sistema todo está a favor deles. Então, ah, eu falo coisas tão chocantes, tão incríveis, né? Mas que todas as big techs são a favor, concordo com isso. Todas as grandes empresas são a favor, a Globo é a favor, os jornais da velha mídia são a favor. Então, que tipo de revolucionário é você, né? Aí quando a gente chega e aparece e fala, vamos calar esse cara, aí é que ele se sente e o revolucionário está aqui. E o que fazer, então? Eu acho que a gente tem que dobrar a posse e fazer piadas com os ícones deles. Eu acho. É isso que eu ia te falar, porque até comentando o que o Christian falou, assim, demorou um pouco para a não esquerda, não gosto de falar direita, mas a não esquerda, que não concorda com eles, desenvolver um senso de humor também, está muito sério também, está muito pesado, né? Tem muita gente citando o Roger Scruton, de gravatinha, de óculos, né? E falando difícil. Exatamente. Muitas pessoas, elas falam, poxa, eu não vou assistir isso, isso daqui tem duas horas e estão debatendo Santo Agostinho, o Roger Scruton, etc. É complicado, eu acho que a gente tem que simplificar. Eu acho que se a gente quer espalhar mensagem para o máximo de pessoas, a gente tem que simplificar, a gente tem que adoçar, o Bolsonaro mesmo, ele é um mestre nisso, muita gente fala que ele é tosco, etc. Mas as coisas que ele fala, você pode ver, pegam, viram meme. Os políticos, em geral, eles correm atrás do meme, né? Eles tentam, tá, acabou a Jéssica, virou um meme? Já tem político fazendo aqueles cards, escrevendo, acabou a Jéssica. Aquelas coisas, eles correm atrás, eles tentam se enturmar com a gurizada, né? O Bolsonaro não, ele fala uma coisa, grande dia, vira um meme, tá todo mundo falando grande dia e colocando a mãozinha, e é uma coisa espontânea. A internet percebe isso, as pessoas percebem isso, a espontaneidade num político que é uma coisa raríssima, né? Então, se por um lado muito do que ele fala às vezes pode ser usado contra ele, por outro lado, a gente percebe que ressoa na população. Ele conseguiu transformar muitas pautas que eram impopulares em coisa de lotar as ruas. Por exemplo, a reforma, a própria reforma da Previdência, que no mundo inteiro as pessoas foram às ruas contra, o Bolsonaro conseguiu lotar as ruas de pessoas a favor. O próprio voto impresso, né, que antes ninguém ainda tinha parado pra pensar nisso, né? Ele bateu nessa tecla e conseguiu também lotar vários pontos no país de pessoas lutando pelo... O próprio combate anticorrupção também no começo do governo, aquele pacote anticorrupção que as pessoas foram às ruas pra falar. As pessoas foram exatamente pra lutar também, pra tentar dar o apoio. E eu digo mais, no final de 2019 havia uma pressão enorme pra volta da prisão em segunda instância. Eu me lembro que tinham muitos deputados, muitos senadores falando, olha, eu tô sofrendo uma pressão do meu eleitor, do pessoal da minha cidade, etc. A gente vai ter que votar essa coisa da segunda... da prisão em segunda instância. Aí veio a pandemia e aí todo mundo teve outras preocupações. A pandemia foi um prato cheio também pra quem queria bater no Bolsonaro. E aí não se falou mais nisso. Mas olha a oportunidade perdida, né? Em 2019 eles estavam encerrando o ano com uma pressão muito grande em cima disso. A gente poderia ter conseguido isso no começo de 2020, mas não deixaram de esfriar. Era o Rodrigo Maia também ainda, né? Na presidência da Câmara. Hoje, assim, o Bolsonaro não é mais presidente e tal. Você acha que ele pode voltar ou tá na hora de uma nova liderança? Eu acho que ele pode voltar. Que nós não temos ainda uma liderança à altura da dele. Assim, nós temos nomes bons, pessoas competentes. O próprio Tarcísio, o Zema, que eu não sei exatamente como ele se posiciona politicamente, assim, em termos de costumes, etc. Mas eu sei que ele tem coragem pra criticar o PT. E eu sei que ele fez um bom governo em Minas Gerais. Ele tem essa coisa de equilibrar as contas, né? Ele foi competente nessas duas áreas, né? Eu não conheço o suficiente pra dizer sobre costumes, sobre outros posicionamentos. Se ele tem apelo popular, se ele consegue bater no PT. Porque o que a gente descobriu é que onde dói mais no PT é justamente a pauta de costumes. Eles conseguem disfarçar muitas coisas, né? Eles conseguiram jogar, assim, uma cortina de fumaça em cima de todos os casos de corrupção. A velha imprensa finge que não aconteceu mais. O próprio TSE, né? Deu um jeito de você ser praticamente preso se você falar que o Lula é ladrão ou que o PT roubou, etc. Mas a gente percebeu o Lula escorregando e o PT perdendo popularidade quando se tocou nos assuntos tipo ideologia de gênero, aborto, igrejas fechadas durante a pandemia, igrejas sendo fechadas na Nicarágua pelo parceiro do Lula. Quando começou a se falar sobre isso, eles escorregaram demais. O Lula primeiro tinha falado, né? Ele se escorrega, né? Já faz tempo que ele sempre fala assim, eu pessoalmente sou contra o aborto. Mas como presidente, isso é uma questão de saúde. Então aí o pessoal faz a coisa e ele tenta sair limpo, né? Mas hoje isso não é mais possível, né? Mesmo porque ele está se enrolando ao tentar falar e as pessoas estão mais ligadas, né? Elas já percebem esse jogo, né? Você se sente intimidado como artista, como humorista, a fazer algum tipo de piada com o PT em razão de todo esse histórico que você mencionou aqui? Com o PT ainda não, mas com os togados, sem dúvida. Com o PT eu ainda, eu não vou negar, o PT também é um alvo muito fácil. Ele dá muito pano para a manga, né? Desde as imitações do Lula, aquelas coisas, as coisas muito toscas que ele tem falado ultimamente, eu acho que ele perdeu muito da capacidade dele de oratória que ele tinha. Acho que ele está mais lento, ele não está respondendo tão bem, ele está se atrapalhando, ele é um cara que ainda acha que está nos anos 90, ele não percebeu ainda as redes sociais, e ele ainda acha que dá para meter aquela de uns contra outros. Quer dizer, ele usa esse uns contra outros como se usava nos anos 90 ou antes, né? Que era a guerra de classes. Enquanto você pode ver tudo, qualquer coisa que se for falar, ele sempre vai falar do pobre. Ah, não, a gasolina aumentando, quem está reclamando é a classe média que tem carro. Enquanto o pobre não pega carro. Então isso não é um problema do pobre. Ou então, ah, o mercado fica nervoso com as coisas que eu falo, mas o pobre não está no mercado, né? O mercado de investimento, bolsa, etc. Ele sempre joga o pobre. E aí ele escorregou na semana passada, quando ele veio falar tem gente comendo pouco no país, se tem gente comendo pouco é porque tem gente comendo demais. Quer dizer, já teve um pessoal que hoje não é guerra de classes, é identitarismo, né? Mas ele não aprendeu nada, né? Ele não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Ele continua um populista voltado para o passado. Ele acha que ainda funciona esse papo. E não é mais isso, né? Não adianta. E os gordinhos já se sentiram ofendidos com isso que ele falou. Teve uma parcela da população. Imagina se fosse o Bolsonaro que tivesse dito. Ia ter uma matéria de 15 minutos no Jornal Nacional com o William Bonner com aquela cara de dignidade falando da dificuldade para emagrecer. Quando você vai fazer um trabalho seu humorístico, você leva em consideração tudo isso? Por exemplo, lá eu não posso falar sobre isso porque pode ser que dê um problema. Não vou falar sobre aquilo porque eu posso levar um processo. Você tem essa preocupação? Tem. Isso sempre foi assim ou passou a ser? Não, piorou muito durante as eleições. Porque nós percebemos que o TSL começou a pegar pesado, né? Ele começou... Não, você não pode mais falar da ligação do PT com o PCC. Mas ela existe. Não pode. Você não pode mais chamar o Lula de ex-presidiário. Mas ele esteve preso. Não pode. Você não pode chamar de ladrão. Mas ele esteve envolvido em caso de corrupção. Não pode. E assim por diante, né? Eles chegaram a dizer que você não podia mais falar que ele era a favor do aborto. Não podia mais falar da ligação dele com o Maduro. Da ligação dele com o Daniel Ortega. Então, nessas horas você percebe que sim, a gente estava sendo proibido de falar a verdade. Inclusive. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando você tem algo muito sério para falar, fala em forma de piada. Mas você falou do TSE. E depois a eleição melhorou ou continua igual? Eu percebo que agora eles estão dando um passo para trás, mas talvez seja um passo para trás para tomar impulso e piorar as coisas. Porque nós sabemos da pressão do Alexandre de Moraes e do Lula para que se regulem as redes sociais. E a regulação das redes sociais que eles querem. Claro, isso foi discutido em todo o mundo. Mas o que se decidiu nos países civilizados, tipo o Reino Unido, etc., é que sim, a gente precisa ficar de olho no que é dito nas redes sociais. E as pessoas devem responder por qualquer excesso, depois de cometerem o excesso. Agora, no caso aqui do Brasil, o que eles estão tentando é uma coisa no estilo China mesmo. Uma censura prévia. É uma censura prévia. Eles já miram nos indivíduos, independente do que eles falem. Fazendo uma comparação meio capenga, mas na época do regime militar, haviam censores. E o censor ia lá ver cada letra do disco do Chico Buarque. E falavam, não, essa frase aqui está estranha, pode cortar. Isso aqui está muito pornográfico. Isso aqui está muito subversivo. Isso aqui é comunismo? Corta isso, corta isso, corta aquilo. Então, eles censuravam trechos de uma letra. Às vezes, acabavam censurando uma música inteira. Censuravam um livro de alguém. Às vezes, um filme, mandavam cortar um trecho. Ou censuravam um filme que fosse. Só que agora, no Brasil, é diferente. Antes, eles censuravam as obras ou trechos das obras. Hoje, eles censuram um bom autor. Hoje, é a pessoa que é calada, que é censurada e que não tem mais a possibilidade de expor a opinião dela ou a arte dela, o que quer que seja. E como fazer humor em meio a tudo isso? É uma luta diária. É uma arte. Mesmo porque a gente não está falando só da perseguição do governo. Nós estamos falando das big techs, que são hipersensíveis, que têm a cultura woke, aquela lacração absurda, que está totalmente tomada também pelo identitarismo. Você tem que tomar cuidado até com palavras-chave. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi censurada no Twitter durante uma semana porque ela chamou, por um apelido que poderia ser considerado homofóbico, um amigo dela, brincando. Eles estavam conversando. Ela chamou ele daquilo e, pum, ficou uma semana de gancho. Eu percebo que as coisas parecem que estão melhorando no Twitter depois que o Elon Musk, que é realmente um defensor, parece, da liberdade de expressão, ele tomou conta lá e demitiu muita gente, inclusive do Twitter Brasil. Então a gente percebeu que houve um afrouxamento nesse tipo de censura prévia das big techs. Está menos sensível o Twitter. Só que eu não sei até onde isso é bom, porque o Twitter permite que a gente fale o que quiser, mas o governo está olhando para te pegar. Então a gente tem que rebolar, eu acho. Você tem o canal do Twitter e tem o YouTube também. Tem o YouTube também. E o Instagram também. Você quer dar o endereço? Ah, é Oi Luiz em todos. Tanto no Instagram quanto no Twitter é Oi Luiz. No YouTube é Oi Luiz TV. E por que você escolheu esse nome, Oi Luiz? Foi totalmente improvisado. Foi quando eu estava criando... Uma amiga minha, quando surgiu o Twitter, falou você precisa entrar no Twitter que é fantástico. Aquela rede é ótima, você vai se divertir. E eu falava, tá bom, qualquer dia eu entro. Qualquer dia eu entro. Mas eu não tinha paciência. E aí ela um dia me pegou no Messenger, o finado do Messenger, o salvo do Messenger. O MSN. O MSN. E ela falou, bom, você está aí agora, cria uma conta agora. Eu estou te supervisionando. Vou te dizer o passo a passo. E aí eu criei online com ela de olho. E aí, bom, você precisa colocar um nome agora. Falei, puxa. E agora? E agora? Aí eu lembrei de um e-mail meu, que eu criei no Hotmail na época. Nossa, Hotmail. É, deixa eu ver, né? Estou entregando a idade. Agora é o Outlook já, né? No Hotmail. Era oiluiz.com. Que era oiluiz, né? Quem vai falar comigo e tal. Ok. Eu falei, porque eu não queria uma coisa complicada. Eu queria que as pessoas se lembravam sempre rápido. Eu falei, eu coloco o Iluiz agora e depois eu penso num nome melhor. Porque naquela época tinha toda aquela coisa, tipo, sei lá, Batman indiscreto, Mussum Alive, né? Aqueles nomes, né? É verdade. Superman, irônico, sei lá. Depois eu penso em algum personagem, coloco um outro avatar, né? Tinha um até que fazia muito sucesso. Lembra? O Criador. Ah, é verdade. Era tipo Deus, assim, né? Ele ficava falando algumas mensagens divinas, assim, com humor. É o início do chat GPT. Era bem isso. E aí, só que aí a preguiça, né? Falou, mas alto, eu não fui atrás de um nome, de uma identidade, nada. E você é publicitário. Então, você sabe, você tem esse feeling, assim, né? É, eu percebi também que, assim, eu teria muito mais credibilidade se eu desse a minha cara a bater, né? Se eu mostrasse a minha cara. E qual foi, assim, o post ou o vídeo que fez mais sucesso, cara? Você tem essa noção de... Em termos políticos? Não, de audiência. Ah, de audiência. O meu vídeo com mais audiência foi do final do ano. Teve um milhão e meio, mais ou menos, de views, ou um pouco menos, de um milhão e meio. Assim, eu tenho esse canal faz um ano, né? Foi criado há... Vai, um ano e dois meses. Um ano... Acho que tá com... Foi em novembro de 2021. Então, um ano e três meses, né? Final de novembro. Então, tem o canal há um ano e três meses. E aí foi em dezembro, quando eu tava fazendo um ano, que eu fiz um vídeo, inclusive, super despretencioso, que era sobre uma briga minha com o Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um desses humoristas sem graça, os humoristas permitidos, né? Pra você ter uma ideia, ele faz piada no Big Brother, né? Nossa. É aquele... É, o gordinho, gay e negro, né? Tipo, super trunfo das minorias. Tem todos, né? Tem publicidade. É, na Claro, né? O talento é ótimo. Tá muito bem de vida. O pessoal não tem graça. Não consigo encontrar, né? E ele fez uma piada na época, no programa, acho que, do Luciano Huck, né? Com o velho da Havan, né? O Luciano Henrique, né? Esse pode, né? Esse pode, exatamente. Esse pode. Ele falou, poxa, eu fiquei revoltado com Deus, como é que Deus... Como é que é? Leva o velho do Rio da novela e deixa o Luciano Henrique aqui, né? E todo mundo rindo. O velho da Havan, né? Deixa o... Leva o velho do Rio e deixa o... E deixa o velho da Havan, exatamente. E aí, todo mundo rindo, né? Aqueles closes, assim, dos caras se acabando de rir. O William Bona, nossa, tava morrendo, né? O ódio do bem, esse. É, o ódio do bem. E aí, eu falei, poxa, né? Que absurdo isso, né? E eu fui dar uma olhada nas redes sociais dele. E aí, ele tinha colocado aquilo que eu falei. Ah, essa extrema-direita, aí, ela não aceita a piada, mas, normal, esses fascistas não aceitam nem o resultado das eleições. A extrema-direita não gosta de piada. Alguma coisa assim. É o que eu falei, o cara pousando de revolucionário sendo censurado, né? E aí, eu respondi pra ele. Com uma piada. Eu respondi assim. A mesma frase que ele falou. Eu falei, eu fico revoltado com Deus. Como é que Deus pôde levar o Paulo Gustavo e deixar o Paulo Vieira? Só deixei isso, eu coloquei isso. Ficou processado, né? Não, então, ele entrou, depois ele respondeu, é, se não fosse o seu presidente, o Paulo Gustavo estaria vivo. Aí, eu respondi, você não aceita uma piada, seu fascista. E aí, todo mundo... Você inverteu a coisa. É o que a gente chama de Rachel. O seu tweet de resposta dá mais curtidas do que o original. Do que o original. E aí, eu fiz um vídeo contando essa história, explicando, inclusive, pra quem tava assistindo, exatamente isso que eu falo. Que a gente não deve se ofender porque isso é uma medalha pra eles, é um troféu pra eles. A gente deve dobrar a aposta, fazer uma piada nos mesmos termos dos deles, assim, tentar vencê-los, nas mesmas regras que eles criaram. E aí, a gente expõe como o que vale pra uns não vale pra eles. o que eles querem é privilégios, né? Ser uma casta inatingível. E aí, isso deu muita visualização. Esse vídeo... E é engraçado, né? Porque foi no auge mesmo do desânimo com a política, né? O Bolsonaro tinha acabado de fazer aquela... Aquela despedida, né? Do governo e tal. Muita gente revoltada. Muita gente... Ah, não quero mais saber de política. E esse vídeo acabou dando muita... Graças a Deus, não fui processado, mas eu fui bloqueado por ele. Quem são as suas inspirações pra fazer tudo isso? Ah, eu acho que tem muita coisa que a gente nem percebe, né? Que a gente vai acumulando, né? As coisas que vai assistindo. Por exemplo, eu gosto muito de Monty Python. Eu sou apaixonado pelo nonsense. Quando eu posso, eu enfio um pouquinho disso. Eu passei os anos 80 também, a segunda metade, assistindo TV pirata, viciado em TV pirata. No Saturday Night Live, né? Tem também aquele Weekend Update, que são piadas com notícias. Então, tudo isso a gente vai, acho que até inconscientemente, pegando e puxando um pouco pro seu tipo de texto, né? Pro seu tipo de... O clima que você quer criar. Eu acho que é isso, assim. Muito Monty Python, TV pirata, Weekend Update, do Saturday Night Live. Acho que tem... Hoje tem muito... Muito cara que, inclusive, é de esquerda e que tá revoltado contra a lacração. Tá falando abertamente contra a lacração a favor da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque eu acho que isso é muito raiz, né? Por exemplo, um cara como o Bill Mayer. E esse cara, realmente, eu assisto e falo, esse cara é muito bom, né? O que ele fala, eu cheguei a ver uma entrevista dele com o Jordan Peterson e os dois concordando em tudo, né? Então, é... Que coisa, né? É engraçado ver isso, né? Os dois, independente do posicionamento político, porque aí o Bill Mayer fala, não, você acha estranho, a gente tá concordando? Gente, isso chama bom senso. E tem alguém que, nessa mesma circunstância, que você gostaria de entrevistar também, que é do... Como nesse mesmo exemplo que você usou? Desse... Ah, muitas pessoas, né? Tem muito comediante que eu gostaria de entrevistar, muito... Geralmente de lá de fora, né? Por exemplo, o David Letterman, que eu adorava também, quando... Eu não perdia um do Late Night. Meu ídolo, o cara de... Pra mim, o melhor apresentador de... Muito bom, né? Muito, eu via tudo o que eu podia ver. E ele era muito melhor que o Jay Leno. E o Jay Leno era mais popular, porque ele tava numa rede maior, que era a NBC, né? E o David Letterman foi pra CBS. Ele achava que ele ia ser o... O herdeiro do Johnny... Do Johnny Carson. Do Johnny Carson. É. E não foi. O Johnny Carson acabou escolhendo o Jay Leno, né? Você deve ter assistido o filme Late, Late Night, né? Ainda não assisti esse filme. É bom? Muito bom, muito legal. Mostra essa disputa e meio absurda, porque todo mundo torcendo pelo Letterman, né? Sim, o Letterman é fantástico. O Jay Leno entrou bobão. Eu acho o Jay Leno tão bobão. Outro cara muito bom é o Conan O'Brien. Eu acho ele muito bom. Tinha um... Não sei se eu vou me lembrar do nome dele agora. Ele entrava depois do David Letterman. É um escocês. Sim, sim. Qual que é o nome dele? Eu não vou me lembrar agora. É Ferguson. Ferguson. Craig Ferguson. Muito bom, cara. Eu vi uma vez só e eu achei muito legal. Ele é excelente. Um cara excelente. Ele já se aposentou, né? Diz. E ele também é um cara que eu adoraria entrevistar. Tem alguém no Brasil? No Brasil? O zero. No Brasil? É, tá difícil. Vai pensar. Enquanto você pensa... Eu sei que você é admirador da O.S., mas não assinou ainda. Não assinei. Como assim? E o Christian vai convencer você a assinar. Você precisa assinar a O.S. Porque, cara, você lê o jornal comum, aí abre... Eu fujo do jornal comum. Eu leio só pra usar como humor. Então, por isso mesmo que você precisa assinar a Revista Oeste. Porque é o que eu sempre falo nos programas. É um oásis no deserto, em relação à imprensa no geral. Porque a gente trata o fato como o fato é. Então, é um baita motivo pra você assinar a Revista Oeste. Eu concordo com vocês. Nunca foi tão fácil vender uma assinatura. Porque você já tá falando com um cara que... E o preço é baratíssimo. Sem dúvida. Qual é o preço da Gumi Marquesa? O preço é menos do que um café por semana. Certo? E eu vou dizer mais. Eu uso muito a Revista Oeste como base dos meus textos. Quando eu vou me informar pra fazer os textos dos vídeos, é sempre a Revista Oeste. Que prazer. Que prazer. Sem brincadeira. Mas o importante é o seu dinheiro. É muito importante. Porque a gente depende dele. A gente não aceita... Publicidade governamental. Publicidade oficial. Então, o dinheiro do assinante é muito importante pra manter esse programa. O Sem Filtro. O Estúdio Oeste. O Estúdio Oeste. As Liberais. E outros que virão por aí. Sem dúvida. Eu vou assinar. Bom. Não, eu acho que hoje mesmo. Não tô brincando. Se vocês quiserem, se tiver algum jeito de eu assinar aqui, eu assino mesmo. Não seja por isso. Tô falando sério. Muito bom, gostei. Tô falando sério. Ele lembrou de algum brasileiro? Então, a maior parte de todos estão mortos. Os comediantes que eu considero engraçados. O próprio Angeli, que era um cara, um ídolo na minha adolescência, ele hoje infelizmente tá com aquele problema. Os humoristas que estão hoje atuando, os comediantes, eu diria que a maior parte deles é aquilo que eu falei, é o humor permitido. Você vai fazer piada com uma coisa que tá todo mundo a favor. Qual a graça disso? Cadê a sua coragem? E nós vemos, e é por isso que eu admiro o Bill Maher, admiro também, está me falhando agora a memória, aquele inglês, o The Office em inglês, que mete o pão em tudo quanto é celebridade no Globo de Ouro. Os discursos dele foram fantásticos, esqueci o nome dele também. Mas é um cara que não tem papas na língua. Não tem papas na língua. E a gente não vê alguém com essa coragem hoje. Alguém que chegou perto disso, eu acho, foi o Danilo Gentili, lá por 2018, porque ele era extremamente antipetista, mas ele teve uma guinada para o lado do MBL, da vida, da força, e aí ele rapidamente virou a chavinha e ficou completamente contra tudo que o Bolsonaro fizesse. A gente percebeu que tinha alguma coisa estranha. E eu me lembro também no final do ano, ele também, as pessoas cobrando dele para fazer piada com o Alexandre de Moraes então, porque ele falava, eu faço de tudo, eu faço de tudo, piada com todo mundo, com o Bolsonaro, com o PT, não sei o que, tá, faz do Alexandre de Moraes, é o que a gente está esperando. Até agora a gente está esperando. Assim como o Maurício Meirelles, eu me lembro uma vez também, em que ele também falava que não, ele não é de nenhum dos lados, que ele é isso, ele é aquilo, beleza, faz uma piada com a Marielle aí. Aí ele enrolou, fez uma piada, que na verdade a Marielle não era a piada, a piada era o pessoal de direita, era os conservadores, sabe assim, ele usou a Marielle para fazer uma piada com os conservadores, a gente falou, não, ainda não está satisfatório, tenta aí, ele bloqueou. Então, a gente não está vendo alguém com essa coragem. E a Marielle é um caso, todo respeito a Marielle, pelo amor de Deus, a gente não, né, uma pena que morreu e tal, mas é a exploração que se faz em cima dela, né. Mas a esquerda é especialista nisso, né, ela é especializada em fazer uma exploração em cima de quem morreu, fazer um espetáculo, inclusive, né, porque vamos ser sinceros, muita gente não sabia nem quem era a Marielle até o dia do assassinato, eu mesmo não sabia. Não, acho que o Brasil tirou, tirando aquela parte do Rio de Janeiro, né, que ela era Atuante, né. Virou, de repente, só se fala dela. E crime bárbaro, sem dúvida, uma coisa horrível que aconteceu, não desejo para nenhum político, nem adversário, e muito menos do nosso lado. Já aconteceu uma tentativa de atentado parecida com essa com o André Fernandes, hoje é deputado federal pelo Ceará, mas aconteceu em 2022, quando ele ainda era deputado estadual no Ceará. Emparelharam com o carro dele, atiraram, chegou a quebrar vidro, fazer buraco na lataria. Então, assim, é uma coisa muito triste que ainda aconteça no Brasil e acontece muito. Chegou para a gente da Marielle, do André Fernandes, mas quantos vereadores naquela cidadezinha do interior lá não tem que lidar com o pistoleiro, não acaba tendo execução, etc. A gente sabe que o Brasil é um bang-bang, né, nesse sentido. E não se ouviu falar nisso, né. Não se ouviu falar nisso. A esquerda, ela é ótima para fazer isso, essa espetacularização, mas é aí que a gente tem que entrar, a gente tem que apontar. Exatamente isso que eu ia falar, o que falta a direita fazer nesse sentido? Então, falta a gente ficar menos emocionado, botar a bola no chão e ser mais cirúrgico, eu acho. Acho que, por exemplo, falar sobre essa espetacularização, falar sobre, mas peraí, tá ok, etc, a vida é importante, etc, etc, mas, né, perguntar para eles mesmo o que ela defendia, o que ela fazia, o que ela fez pelo Rio de Janeiro, eu disse, você sabe, você é tão fã, é que nem aquela época quando morria um músico de uma banda, um músico famoso, né, as pessoas todas indo para as redes sociais, e aí você apareceu e falou, ah, você é fã mesmo, então fala cinco músicas desse artista, é mais ou menos isso, né, fale cinco leis que ela aprovou, sei lá, então acho que falta mais a gente expor mesmo esses mecanismos, né, que eles criam para se automitologizar, né, a esquerda é muito boa nisso, inclusive ela mitologiza até pessoas que nem, assim, eles estavam vivos quando elas morreram, né, por exemplo, a, ai meu Deus, como é que, tá me falhando a memória esses dias, aquela pintora mexicana, a Frida Kahlo, exatamente, você percebe como eles, eles vêm com essa história, né, de querer derrubar os nossos ícones, os nossos ícones, quando eu digo, são os ícones filhos da sociedade que tem às vezes mil anos, dois mil anos de história, por exemplo, sei lá, a gente fala do Dom Pedro I, Dom Pedro I é fantástico a história dele, ele foi praticamente um herói de capa-espada do Brasil, né, com todos os defeitos e com todas as qualidades, ele era um sujeito tremendamente carismático, apaixonado, né, e bom de briga, aí ele daria um filme fantástico, né, é, parecia um desses personagens de história de capa-espada, né, de três mosqueteiros, de coisa assim, parecia um personagem do Alexandre Dumas, e aí a esquerda vem falando, não, ele não presta porque ele era isso, ah, fulano era racista, fulano tinha escravo, mas o Mariela pode, então, mas o Mariela, então, é o que é, eles vêm com o papo de que eles querem derrubar os ícones, né, acabar com a, eles são iconoclastas, né, mas na verdade não, eles querem é substituir os ícones pelos ícones deles, pelos heróis que eles criam, né, então eles criaram a Frida Kahlo como praticamente uma heroína do feminismo, né, o Che Guevara, então é um santo quase, né, e assim por diante, e a Mariela virou santa também praticamente, eles não podem, né, ver alguém que morreu, jovem, ou que sofreu um pouco, pra colocar como um herói esquerdista. Desculpe, não, tem uma pergunta muito importante, muita gente tá me perguntando, fora, antes de vir pra casa, sobre o seu cachorro, cara. Ah, o Stark. Stark, ele chama, é Stark, meu, é um astro, né. Ele já virou o cachorro mais, acho que muita gente assiste o meu canal mais por ele do e por mim, enfim. Muitas vezes, assim, as pessoas reclamam, pô, Stark, cadê ele? Ele demora, às vezes, pra aparecer, né, porque não é sempre, ele é temperamental. Não é quando ele quiser, né. É, não é sempre que ele quer aparecer, né, mas o irônico do Stark é que ele, a raça dele, né, pastor do Cáucaso, é a raça preferida do Stalin. Nossa. Jura, cara, é mesmo. O pastor do Cáucaso é o cão nacional da Geórgia, aquela república do lado da Rússia. Onde ele nasceu, né, o... Onde o Stalin nasceu, exatamente. O Stalin da Geórgia, quando ele foi, assumiu o poder na União Soviética, ele levou esses cães pra tomar conta dos gulags. Então, quem fugia dos gulags, tinha que lidar com a mordidinha do bicho. Mas como é que você foi parar com esse cachorro especificamente? Eu sempre fui apaixonado por cães, assim, desde que eu tinha dez... Sempre teve vários, já teve vários? Sempre, com dois anos eu já tinha cachorro. Minha memória mais antiga é de estar acordando um dia com dois anos, dois anos e pouco, e pegando uma cesta com dois cachorrinhos que chegaram, filhotinhos. É a minha memória mais antiga, sem brincadeira. Só cães ou você gosta de outros animais? Não, todos os animais. Por exemplo, gato já tive muito também. Hoje eu não posso, por causa do Stark, né, suicídio. Mas sempre gostei muito de cães, né, eu comprava muitas revistas e tal. Com dez anos eu tive uma carta publicada na revista Cães e Companhia, né? Nossa, a primeira manifestação de... Mas aí essa história do Stark é uma coisa assim, como eu sempre fui apaixonado, né? Eu sempre comprei livros e etc. E eu, em 2009, eu comprei um livro que tinha, um livro importado que tinha essa raça. Falei, bonita essa raça. Procurei no YouTube, fiquei impressionado. Só que aí eu vi que não havia criadores no Brasil ainda dessa raça. Não havia. E falei, bom, tá bom. Ficou na memória. Quando o meu cão morreu em 2017... Como é que chamava? Era um Bernese, se chamava Lennon. Lennon. Depois eu quero que você explica por que Stark. Tá. Ele também, é. E eu falei, bom, me ofereceram, eu escrevi um texto sobre a morte do Lennon, que viralizou, foi pra jornal, foi muito compartilhado. E teve gente até me oferecendo, gente de canil, olha, eu sou do canil e tal, tô te oferecendo um filhote e tal. Só que aí eu já tinha pesquisado se havia esse pastor do Cáucaso no Brasil e encontrei dois canis. E aí eu já tinha falado, bom, eu vou nesse canil e encontrei o Stark. Aí levei, no interior de São Paulo, o canil, né? E eu levei ele pra casa. No caminho, eu tava pensando em nomes pra ele, né? Eu tava a princípio pensando em nomes russos, né? Tipo Rasputin ou qualquer coisa assim, né? Mas eu falei, ah, mas é difícil, né? Mas ele, filhotão, parecia já um lobinho. E eu falei, poxa, tem os Stark do Game of Thrones. Ah, é verdade. E eles têm lobos, né? Cada um tem o seu lobo e tal. Falei, acho que eu vou chamar de Stark. Claro que lembra também o Tony Stark da Marvel. Eu tinha pensado nisso. Não, eu também. Na hora, eu antes, muito antes de assistir o Game of Thrones, eu lia as revistas da Marvel. Isso, eu te digo, em 1981, eu comprava essas revistas em 81, 82, né? E eu já, claro, conheci o Tony Stark antes, né? E eu falei, não, e o Tony Stark é legal também, é um personagem legal, então tá tudo certo, né? Combina o nome com qualquer que seja a origem, né? Seja Game of Thrones ou seja Marvel, tá tudo ótimo. Tanto faz. Mas você tava falando do Lennon, né? A perda de um desses amiguinhos é uma das coisas piores que existem. Eu não sei lidar com isso, assim, mas eu não vou deixar de ter cachorro por causa disso. Então, o que eu faço, o meu modo de lidar com isso, é isso. Morreu, eu corro pra pegar um outro filhote, porque eu já fico com a cabeça no filhote, né? Pô, ele precisa de atenção 100%, dá muito trabalho no começo, então eu já foco no filhote. E aí já tira um pouco da cabeça, mas é triste. Com o seu trabalho você diverte muita gente, mas como é que você se diverte? Com o meu indivíduo? Basicamente, hoje em dia, muito mesmo com o YouTube. Tem alguns canais que eu adoro, né? Assistir. Geralmente canais de cinema, além, claro, da revista Oeste. Mas vamos considerar o S sem filtro como mais informativo, né? É, mais informativo. Agora mais pra relaxar, eu gosto muito de canais sobre cinema, né? Tem um maravilhoso chamado Nerd Rotch, é de um sujeito que é de São Francisco. Ele tinha uma loja de quadrinhos em São Francisco em 2010, 2011 e tal. Resolveu vender porque percebeu que tava ficando muita lacração nas editoras de quadrinhos. Tava gostando dos quadrinhos, tava começando a vender mal. Ele falou, isso daí vai pro vinagre rapidão. Vendeu a loja dele de quadrinhos. E aí começou essa coisa do YouTube. A mulher dele tinha um salão de beleza. E ele ficou absolutamente revoltado. Agora na pandemia, que a mulher dele teve que fechar o salão de beleza. Todas essas coisas. E começou a vir toda essa miséria pra São Francisco, Califórnia e tal. E ele se mudou pro Texas. Ele revoltado, falou, não, estamos migrando pro Texas. E ele é um dos caras que fala com muito bom humor, assim, muito conhecimento sobre a lacração na cultura. No cinema, etc. Tirando isso, também gosto muito de ler livros, principalmente biografias. Eu tô numa fase de ler biografias. E agora eu tô lendo a do Jim Martin. Ah, é? É fantástico. Nossa, cara. Eu sempre gostei do Jim Martin, né, nos anos... Não só nos filmes que ele fazia. A gente sabe quem é, né? Sim. Ele é muito jovem. Eu conheci o Jim Martin pelo Jerry Lewis, né? Quando ele era criança, né? O parceiro do Jerry Lewis. Ele, inclusive, fez um filme com a Carmen Miranda, se não me engano, em 54 ou 53. Que é Morrendo de Medo. É, por aí. É, tá vendo? Scary Stiff. Scary Stiff. Isso aí, né? E é fantástico. É maravilhoso. Eu ainda tô muito no começo da biografia. Ainda tá falando sobre a origem italiana dos avós dele. Toda essa história ainda tá começando. Mas é maravilhoso. É na região do Abruzzo, que veio a família dele. A Brucente, né? A Brucente. Que é paralela à Roma, mas é lá no leste da Itália. É bem, acho que é perto do Mar Adriático, né? Se eu não me engano, aquele pedaço. E é legal. Eles vão contando, assim, sobre a região, as fazendas na região e etc. E eu já conhecia um pouco por causa dos cães. Tem o pastor Maremático Abruzense, que é italiano. Um lindo animal. E é isso, né? Os cães levam a gente a procurar um pouco da cultura e etc. É muito legal. Mas eu sou eternamente grato pro Jerry Lewis. Foi o primeiro cara que me fez tremer na cadeira. De cair uma vez, eu caí no cinema, no chão, cara. Literalmente. Porque foi, né? Esse cara me mexia comigo, assim, de me falar... Pra mim, é não... Falar, meu, obrigado pela... Você me libertou, sabe? Você assim... Era uma experiência religiosa pra mim, quase. Era um rito. Eu era criança. Passava na sessão da tarde, geralmente, nas férias escolares. Porque sabiam que as crianças gostavam, né? Então tinha a semana, Jerry Lewis. Então tinha um dia, o meninão... O meninão. Foi o primeiro que eu disse. Bancando a Amaceca. E o seu filme, assim, tipo... Meu, é esse o filme da minha vida. O meu preferido? Goodfellas, Os Bons Companheiros. Eu mesmo, cara. Scorsese. Eu acho fantástico. Mas provavelmente que é um filme que você... É muito... Como eles chamam? Quotable, né? Você cita muito as... Aquelas frases inesquecíveis, né? O Joe Pesce falando todas aquelas... Tendo aqueles ataques de raiva, né? Você assistiu o Joe Pesce show do... Maravilhoso, o Saturday Night Live. Inclusive, tem um episódio fantástico. Tá no YouTube. Procura. Ele recebe o Robert De Niro. Eu vi. E é o Alec Baldwin como Robert De Niro. É. É o Joe... Não tem um aqui. É, mas é outro. Ah, esse é outro. Mas esse é o Joe Pesce recebendo o Robert De Niro. Só que é o Alec Baldwin como Robert De Niro, né? Nossa, que ele é muito bom, cara. É dizer que eu sou muito esquentado. A little bit, a little bit. A little bit. A little bit. Ficou muito bom. Série. Tem alguma série que você está acompanhando neste momento? Nesse momento, eu comecei agora a Yellowstone, que é muito falada, né? Ah, Yellowstone, cara. E parece que tem uma pegada bem... Demais. Mais conservadora, né? Sim, sim. Eu só vi o primeiro episódio, eu vi, inclusive, ontem. Foi quando eu comecei a ver. E eu fiquei muito impressionado. Olha, eu vou te falar, pagando a grátis aqui pra Amazon, cara. Meu, é sensacional. Porque realmente é isso. Eles tiveram toda uma oposição ali nos Estados Unidos. Isso é de direito. Foi um sucesso absurdo. Aí eles criaram um 883, que é uma série... É, as bricos, né? Que você fala assim, não, isso é exploração. Meu, que é maravilhosa. E tem outro com o Harrison Ford também, que é 1922, alguma coisa assim. 23. 23. Cara, é maravilhoso. Os três. As três séries... Mas tudo bem eu começar primeiro vendo todos do Yellowstone. Meu, comece por onde você quiser, porque se você... Onde você quiser, vai ser bom. Tem uma que eu terminei agora. Aí eu fui pro Yellowstone correndo, porque a gente fica viúvo, né? A gente fica meio triste, né? Mas eu não terminei ela inteira, claro, porque ela tá só na primeira temporada. É aquela severance, ruptura da Apple. É fantástica a ideia, assim. É como se... É assim, é... É mais... Aparentemente no futuro. Um futuro próximo. Muito diferente desse. Em que você entra numa empresa e você pode fazer esse tipo de intervenção na sua cabeça, que eles dividem o seu cérebro. Vai ter uma parte que é pro seu dia a dia e outra parte que é pro seu trabalho. É do Ben Stiller, né? É do Ben Stiller. O Ben Stiller dirige. Então, assim, das nove às cinco, é uma parte do seu cérebro que você não tem acesso quando você tá do lado de fora. Você não vai se lembrar, você não tem lembrança do que você fez das nove às cinco. Você não sabe os seus amigos, você não sabe qual que é o seu emprego, você não sabe nada. Então, você separa realmente as suas horas de trabalho das suas horas no dia a dia de lazer, né? Da sua vida social. E é engraçado, porque mostra eles, assim, no dia a dia do trabalho, né? O cara, ele entra no elevador, bom dia, tal, tal. Entra no elevador, pum, aí tem a coisa que faz ele ficar zerado. Abre e ele vai trabalhar. Só que eles são meio ingênuos, é quase como crianças, sabe, né? Eles ficam felizes com o festival do melão, se eles atingirem a meta. Vai ter melão pra todo mundo. Ah, melão, finalmente. É meio, tem uma ingenuidade neles. E assim, por exemplo, se ele faz alguma coisa muito boa, ele vai falar com tipo uma psicóloga lá na empresa, que ela vai dar dicas sobre quem ele é do lado de fora. Então, ele fica ansioso, a pessoa fica ansiosa. Fala mais sobre mim, como eu sou do lado de fora? Olha, você no lado de fora é muito querido pelos amigos. Você é trabalhador. Você gosta de cachorros. Você bebe suco. Você sabe assim... E a pessoa fica emocionada, sabe? É engraçado eles lá dentro mesmo falando. Ah, eu acho que do lado de fora eu sou um lutador. Por essas mãos que eu tenho, eu não sou um lutador. Então tem essa mística, né? Mas se você parar pra pensar, eles são praticamente escravizados. Porque tem até uma cena que é muito legal, que o cara tá se despedindo do supervisor, entrando no elevador, né? Bom, então tá chegando o fim de semana. Tchau, tchau. Aí fecha o elevador. Aí abre ele. Ué, já tô aqui de novo? Aí o cara tá expediando o lado de fora. Não, já passou o fim de semana. Então ele não tem essa percepção. Ele só vive pra isso. É tudo meio retrô, né, cara? Tudo meio retrô. Parece anos 80, os computadores antigos. É muito boa. Se passa em Estados Unidos... Se passa nos Estados Unidos, uma cidade assim que neva demais também, aquela coisa muito deprê. O sujeito principal, o ator principal, ele topou fazer essa cirurgia porque a mulher dele morreu. E ele esperava esquecer dela pelo menos oito horas por dia, né? Durante o trabalho. Então ele fez pra isso, pra não pensar na mulher dele. É muito bem sacada. Tem um humor, assim... É como se fosse uma mistura do... Quero ser John Malkovich... Sim, sim. O brilho eterno de uma mente sem memória, sem lembrança, sei lá. Sem lembrança, é. E Black Mirror. Tem um pouquinho de cada um desses, né? A gente vai, inclusive, usar esse método aqui na Oeste também. Vamos fazer isso. O brilho eterno de uma mente sem... Quem é você? Quem é? Não sei quem é. Inclusive, né, se o Xandão chegasse... Não me lembro de nada. Não sei de nada. Não me lembro. Uma série também que a gente reviu faz pouco tempo. Que essa... Eu tinha visto um pouquinho em 2001, quando eu morava num apartamento que tinha TVA. É, TVA. Aí eu me mudei. Era a NET, no novo lugar que eu morava. E aí não tinha mais acesso à HBO. Que na época a HBO era só da TVA. E eu assistia na HBO, mas vi poucos episódios. E agora eu falei, deixa eu dar uma olhada. Que eu gostava muito. É a Sete Palmos. Da HBO é sobre uma família que tem uma casa funerária. Então, eles... Mostra como eles se relacionam com a morte, com a vida. Todas essas questões, assim, mais metafísicas. Mas é de um jeito muito íntimo, muito leve, assim. E às vezes você fica com raiva de um personagem. Depois você gosta. Às vezes você fica com dó. Mas uma coisa muito legal dessa série é que ela sempre abre com uma morte. Alguém sempre morre na abertura da série. Aí durante o episódio... Da série não, do episódio. Durante o episódio, geralmente, eles estão cuidando desse corpo. Fazendo a maquiagem, consertando. Tem uma mulher que abre o episódio. A mulher está numa limusine, bebendo com as amigas. Toda feliz, divorciada. E aí ela está comemorando. E aí ela está muito bêbada. Ela entra, coloca a cabeça para fora da cruz da limusine. E é destruída. E um desses caras dessa casa funerária, ele é tipo um artista para reconstruir. Então ele olha e vê um desafio. E depois, no final, é obra-prima dele. Ele fica conhecido por isso. É muito legal. Eu recomentei muito o Mornegro, mas é muito bem escrito. Mas ainda está passando? Não, não. Eu que peguei para ver. São cinco temporadas. O criador é o Alan Ball, o cara que criou Beleza Americana. Beleza Americana. E é considerado... O final, o episódio final, é considerado o melhor de todas as séries. Porque as séries, normalmente, as pessoas ficam frustradas. Assim, elas ficam muito influenciadas pelo final da série. Às vezes elas gostaram de toda a série. Mas se o final for decepcionante, fica com aquele gosto amargo. E elas ficam com raiva da série. Começam a falar mal da série. Por quê? Porque uma série você dedicou, às vezes, dois, três anos da sua vida. E chega no final... Sujeito distraído, é isso. É, exatamente. Só que nesse, não. É considerado o melhor final de séries. E é realmente espetacular. Eu recomendo muito. O final... Vamos ver se passa de novo, que a gente sabe que eles passam de novo. Tá na HBO Max. Tá lá. Tá lá. Ah, então tá. Eu vi... Tem várias propagandas aqui, hein? Amazon. E é? Eu fiz uma propaganda de grátis, cara. Ó, já dá pra fazer um coxão aí, né? Pô, Luiz, infelizmente, a gente tá no fim. E... Meu, mas você... Meu, faz o seguinte. Faz alguma coisa. Faz um filme. Faz um livro. Você volta aqui. É o pretexto que a gente vai ter. Como um motivo pra gente te chamar de novo. Legal, vou tentar. A gente tem esse método de... Desde que não seja ser preso ou ser processado. Aí você não vem aqui. Aí não dá. Eu vou tentar me comportar. Arruma alguma coisa pra continuar solto e vir aqui, meu. Eu tava pensando em criar um canal novo, um segundo canal, mas pra falar de cultura pop, de cinema, essas coisas. Vai nessa. Quem sabe. Vai nessa. Aí eu crio, vocês me chamam pra... Mas ele já arrumou um motivo, da Gomer. Meu, já tá. Tá vendo? Mas faz. Publicitar, a gente tem que ser criativo. Meu, aqui faz. Faz isso. Não fica pensando, só faz, cara. Da Gomer já me deu um conselho que eu acatei e estou fazendo aos poucos. Não posso falar o que é, mas em breve tá. É uma surpresa. Mas é fazer alguma coisa além do que ser conhecido, sabe? Eu tô sendo pressionado pra isso. Pra fazer logo isso daí por ela. Boa, boa. Parabéns. Boa, boa. Valeu, cara. Então, meu, super obrigado. Eu que agradeço. Super obrigado. Foi divertido. Foi um prazer te conhecer. Prazer conhecer vocês. É uma honra estar aqui. É o que eu disse. O Oeste é o meu guia, né? Então, é fantástico estar aqui. Sério, pra mim, eu tô zerando a vida. É muito legal, cara. Luiz, obrigado. E obrigado pro Christian também. É o prazer da Gomer sempre estar aqui do seu lado. Boa, né? O prazer é tudo meu. É o tico e teco, né? É você primeiro. Não, você primeiro. Bom, muito obrigado a você que tá assistindo. Toda quarta-feira tem o SQS. Muito obrigado. Roda a vinheta.